O governador José Ivo Sartori recepcionou o prefeito em exercício de Caxias do Sul, Antônio Feldman, e a bancada de vereadores do PMDB. No encontro, as lideranças de Caxias pediram o apoio do Estado para concluir dois projetos de obras do governo federal. Um deles é o Programa de Asfaltamento do Interior Fase 3. Ele consiste na pavimentação de 68 quilômetros de estradas na região da Serra. O outro, que faz parte do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, prevê obras de tratamento do esgoto sanitário de Caxias do Sul. Hoje, a cidade conta com 86% do esgoto tratado. Com a obra, deve chegar a 100%. Eu aproveitei, como também estou indo a Brasília, de repassar as mãos do governador todos os processos de andamento de interesse de Caxias em Brasília, no governo federal. E no momento em que nós temos o interesse de uma cidade, que é a maior cidade do interior do Rio Grande do Sul, sem dúvida também, acho que nesses momentos ele pode estar também sendo embaixador de Caxias do Sul na defesa desses nossos projetos que nós temos. Legenda Adriana Zanotto